Nesta reportagem vamos ver a estrutura de ponta disponível para treinamentos, viagens e preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016. Hoje o investimento está sendo feito no paradesporto está grande, a gente está participando de diversas competições internacionais, participando de intercâmbios. Hoje a gente está vivendo o melhor momento do tênis e cadeira de rodas no Brasil, a gente tem avançado tanto no masculino quanto no feminino. Eu consigo ter uma estrutura boa, uma estrutura de treinamento boa, planejar bem para os treinamentos. Agora a projeção é muito boa para o ano que vem, com centros paralímpicos de andantes em Piracicaba e de Brasília, que são os cadeirantes, o objetivo é ficar entre as cinco melhores equipes do mundo no tênis de mês no ano que vem nos Jogos do Rio. A gente está filtrando o que é de bom, o que é até às vezes de ruim, para poder tirar o máximo do máximo para poder chegar aqui em Rio de 2016 e conseguir chegar no top 5, que é a nossa expectativa. É uma meta extremamente agressiva o quinto lugar, ultrapassar grandes potências, Austrália, Estados Unidos, mas acho que o Brasil vem se preparando muito bem, tem uma estrutura hoje muito melhor, muito superior ao que tínhamos há quatro, há oito anos atrás, seja em termos de financiamento direto aos atletas, programas que permitem que a gente ofereça uma melhor preparação para os atletas e agora eu diria que a cereja no bolo, que é o centro de treinamento que está sendo, a gente está quase inaugurando agora, que vai servir de legado, um legado que vem antes dos Jogos, que é o melhor legado possível, que vai oferecer para o Rio de Janeiro a preparação final, mas para Tóquio 2020, 2024 e adiante, quatro anos, oito anos, doze anos de preparação no centro, que vai ser entre os três mais avançados do mundo. Acho que é uma oportunidade única, acho que de todos os atletas que já tiveram e vão ter, vai ter muito difícil outra oportunidade de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada no país, com a nossa família torcendo, amigos, e acho que isso deve ser uma energia muito positiva para a gente também, um ponto muito bom. A gente está caminhando bem para fazer uma festa bem bonita em casa, né? A gente está colhendo esses bons resultados internacionais aí e esperamos ano que vem fazer história novamente nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016.